Bem vindos galera interessante para mais um contagiante vídeo do seu canal preferido o canal interessante, o assunto de hoje é bastante polêmico, mas como sempre eu atendo as sugestões dos inscritos, então se você gosta do canal e quer ver um bom vídeo junta todos ou se você estiver sozinho fique ligado e não esqueça de compartilhar e vai logo clicando no like porque eu vou fazer a pergunta, estão todos preparados? Olha o que o papa fez, é inacreditável, ele é considerado a maior autoridade religiosa do planeta, sua igreja chamada católica apostólica romana o chamam de papa, o sucessor de são pedro que eles dizem que foi o primeiro papa, para a igreja ele representa o porta voz de deus aqui na terra, homem de fé e poder, idolatrado por muitos e odiado por outros, mas por onde passa milhares de fiéis vão a ruas para vê-lo, multidões que querem apenas tocar em suas vestes ou em suas mãos, às vezes chegam até o extremo da idolatria, mas isso é coisa do ser humano, hoje o papa atual é um argentino chamado francisco e desde então vem se metendo em grandes vídeos polêmicas, falando e fazendo coisas que abalam até mesmo os católicos mais praticantes e até mesmo padres e bispos, e esses vídeos são bastante polêmicos, veja o papa francisco que é para ser um homem amoroso, imitador de cristo, homem da caridade, veja como ele tratou esses fiéis que estão ali para ver se consegue falar com ele ou pegar na sua mão, galera interessante muitos podem dizer, ela puxou a mão dele, mas ele é uma pessoa pública e adorado por milhares, ele sabe que vai passar por esse tipo de coisa, por isso tem essa segurança toda, o ato foi tão tenebroso, draculisc transsilvânico, que depois ele fez uma missa para as mulheres e pediu desculpas, tudo para passar o pano, mas nada justifica, o papa dedicou a primeira missa do ano às mulheres, francisco afirmou que a defesa da paz e a construção de um mundo melhor exigem respeito pela dignidade feminina, ele ainda afirmou que toda a violência contra a mulher é uma profanação de deus, ele pediu desculpas e reconheceu que deu um mau exemplo, a paciência do amor, o amor faz-nos ser pacientes, e com frequência perdemos a paciência, eu também, e peço desculpa pelo mau exemplo de ontem e não foi só essa vez, aqui ele até dá bronca e fica irado A segunda cena é inacreditável, é uma atitude que o papa teve, quando os fiéis vieram beijar sua mão, e ele tira a mão bruscamente, e não permite que ninguém a beije, veja só acho que todo católico sabe que é costume beijar a mão do padre, ou de outros religiosos, essa atitude do papa viralizou e repercutiu muito ruim no mundo inteiro vou mostrar agora algumas heresias dita por ele, e algumas atitudes suspeitas para um religioso com tão grande poder, essa aqui já mostrei no canal, mas o youtube deletou o vídeo, veja as heresias dita por ele veja bem que ele diz que Deus fracassou ao mandar Jesus morrer na cruz mais uma vez ele fala em fracasso, indo contrário ao que diz a bíblia, que fala que Jesus foi vitorioso porque suportou todo o sofrimento e venceu a morte que nós seguimos a Jesus Cristo, cuja vida humanamente falando acabou em um fracasso, no fracasso da cruz, no fracasso da cruz, no fracasso da cruz, no fracasso da cruz outro heresia, o papa diz que Jesus não é espírito Jesus é um espírito, Jesus não é espírito Jesus é uma pessoa, é um homem Jesus não é um espírito Jesus não é um homem Jesus é uma pessoa, é um homem Vejamos o que diz a Bíblia E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai Galatas capítulo 4, versículo 6 Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo Filipenses capítulo 1, versículo 19 Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade João capítulo 4, versículo 24 Jesus Cristo veio à terra como homem, mas depois de sua morte ele voltou ao Pai E hoje ele está sentado à direita do Pai E como Pai, ele é Espírito E importa que nós o adoramos em espírito e em verdade É o que diz a Bíblia Bem amados, infelizmente, segundo esse padre, a igreja católica não segue as palavras que estão escritas na Bíblia Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo Ele também já virou protestante Aqui está o erro dos protestantes Colocam a Bíblia acima da igreja Isso é bobagem pura Aqui está o erro dos protestantes Colocam a Bíblia acima da igreja Isso é bobagem pura Porque a Bíblia nasceu na igreja A Bíblia é a expressão da fé da igreja Para eles, a igreja é maior do que a própria palavra de Deus Que veio muito antes de existir igrejas O Papa também não acredita que Deus fez a terra Diz que Deus não é um mágico com a varinha de condom para fazer aparecer o mundo, a terra, as águas e os animais Ele defende a teoria da evolução da grande explosão do Big Bang O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago E criou o mundo apenas com uma varinha Essas atitudes estão levando a muitos católicos conservadores a pedir o afastamento do Papa do seu ministério Eu sou o doutor padre Paulo Renato Dornelis Reconheço Francisco como aquele que configura o falso profeta O falso profeta O Killing, esse grupo está chateado com posições, digamos, mais progressistas do Papa Francisco, é isso? Exatamente, Megal, um grupo de sacerdotes e teólogos escreveram uma carta aberta divulgada por um site católico ultra conservador Acusando o Papa Francisco de heresia, como você bem disse, uma cruzação bem grave para um clérigo O motivo da heresia é que o Papa teria suavizado em posições que vão contra os mandamentos da Igreja em diferentes assuntos E me vem à mente dizer algo que pode ser uma insensatez Ou talvez uma elegida, não sei Talvez uma elegida, não sei Um grupo de católicos conservadores está divulgando o documento em que acusa o Papa Francisco de heresia Descontentes com as posturas progressistas do Papa Os conservadores estão dispostos a pedir a deposição de Francisco pelo Colégio de Cardeais da Igreja Católica E a reclamação não para por aí O Papa não se ajoelha na presença da imagem de Jesus, que para os católicos é santa Também não se ajoelha em frente ao Santíssimo E nem quando está celebrando a Santa Ceia, ele fica de joelho Veja que ele passa em frente ao genuflexório, que serve para se ajoelhar Mas ele não se ajoelha, sacode o incensário e notem sua expressão de descontentamento O Papa Francisco também é a favor da globalização da nova ordem mundial E já está fazendo alianças, trabalhando arduamente no ecumenismo que é condenado pela Bíblia Até a imagem de Buda, ele recebe com todo prazer Está fazendo aliança com líderes mundiais e pasmem, até com pastores evangélicos Bem amados, cada um faça sua própria análise dos fatos Eu vou ficando por aqui, antes eu deixo um lembrete Os alunos interessantes acabaram Mas eu ainda estou tentando ajudar os canais pequenos com a divulgação Estou colocando os links na descrição Quem puder dar uma olhada e se inscreve O canal interessante não se responsabiliza pelo conteúdo dos canais Você vai lá dar uma olhadinha nos links, talvez tu possas gostar de algum, ok? Já estou indo nessa, com a ajuda de Deus Que Jesus Cristo esteja no coração de todos E até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! 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 Véaluz